O Tempo nas eleições dois mil e vinte e quatro. Pois é, a gente tá aqui com a Marina Schettini, editora de política de O Tempo e a gente tá fazendo aqui uma série né? De sabatinas com os candidatos à prefeitura de Belo Horizonte. Marina tá acompanhando, participa também fazendo perguntas, né Marina? Naquele estúdio fantástico, maravilhoso, lindo, eh que tem, né? Encantado também os nossos espectadores e hoje vem falar da sabatina, né? Tudo bem Marina, boa noite pra você. Oi Dri, boa noite, boa noite Flávio. Boa noite. Boa noite pra todo mundo que tá acompanhando a gente, isso mesmo Dri, aquele estúdio maravilhoso, super tecnológico, né? É menina. A gente já estreou ele aí com a sabatinas e hoje a gente teve do senador licenciado que é o Carlos Viana e candidato à prefeitura de Belo Horizonte. Vamos falar um pouquinho dela? Vamos, vamos. O que que você destaca pra gente? Ó, vou fazer um geral, assim, das coisas que eu achei que me chamaram mais atenção, né? Além das questões comuns ali de propósito, por exemplo, do meio ambiente, de transporte, que ele fala que quer, por exemplo, voltar com os agentes de bordo, né? Com os cobradores nos ônibus, que ele quer autorizar as vans, transporte por vans, ele fala inclusive que vai ser fiscalizado anualmente, mas ele quer trazer as vans de novo pra dar uma ajuda ali no trânsito, né? Ele fala inclusive de entender que o Belo Horizonte não quer andar de carro, então que a prefeitura precisa achar soluções pra isso, mas ele fala de outra questão também, que eu acho que a gente precisa conversar um pouquinho dela, porque muitos dos candidatos, a maioria deles vem falando que é do plano diretor. O que ele diz é que a autórgona onerosa deixou a construção muito cara e com a construção cara expulsou os empreendedores da cidade, fazendo com algumas regiões morressem, levando pra quem quer investir, quem quer construir, lá pra Nova Lima, por exemplo. Então ele fala que ele vai abrir a cidade novamente, né? Baratear esse custo, flexibilizar o custo pra construir, que é o que muita gente tem falado, principalmente em crítica ao Calil, a gestão do Calil. Então esse é um ponto bem importante que ele fala, que ele cita lá, que mexe muito com a nossa cidade. Outra coisa que ele fala é sobre a questão dos moradores de rua. Basicamente, ele com as minhas palavras, o que ele fala é o seguinte, quem for de Belo Horizonte, ele até cita uma reportagem do tempo, né? Nossa reportagem aqui, dizendo que 48% das pessoas que moram nas ruas, que segundo ele chegaria 13 mil pessoas, 11 mil, 13 mil pessoas, não são daqui, são de fora. Então o que ele diz é, vou cuidar de quem é daqui, a gente identifica ali, né? São vários os motivos pras pessoas irem pras ruas. Então, quem tem vício, cuidar daquelas pessoas com questões de saúde, quem tem problemas mentais, também com questões de saúde, falta de oportunidade, né? Preparar aquelas pessoas pro mercado, mas quem não for de Belo Horizonte, que o trabalho da prefeitura seria de identificar ali, o senhor é daqui e não sou daqui, de onde que o senhor veio? Da cidade X. Então vamos devolver o senhor lá pra cidade X. Então ele fala em devolver os moradores de rua que estão aqui e não são daqui pra suas cidades. Ele inclusive diz, como que eu vou cuidar da pessoa longe da família dela? O argumento dele é esse, ele fala inclusive em envolver o Ministério Público pra poder inclusive responsabilizar os prefeitos que vêm dessas outras cidades por enviar essas pessoas daqui, porque ele diz que muitas vezes os próprios prefeitos enviam as pessoas pra cá. Passando por uma fala mais política, tem um ponto aqui que eu queria muito destacar, é que ele fala que a direita no país, de maneira geral, precisa se reinventar. Ele cita que Bolsonaro abre aços, é coisa do passado, fecha aspas, e que ele fala que se sentiu traído pelo ex-presidente lá em dois mil e vinte e dois, na última eleição, quando ele tentou concorrer ao governo de Minas. Ele fala que foi o próprio ex-presidente Bolsonaro que o convidou pra concorrer, ele aceitou, ele deu a palavra dele de que iria apoiá-lo, fez foto, inclusive ele cita que ele fez foto, e que depois já na primeira agenda, eu lembro que a gente noticiou isso aqui, chamou muito a nossa atenção, inclusive, primeiro evento de campanha, tava no Triângulo, ele com Zema lá e com o Viana, o Bolsonaro vai lá, levanta o braço do Zema e fala pra que mexer em time que tá ganhando. Então ele cita esse episódio, foi um episódio que foi muito marcante realmente, que foi lá no começo da campanha, chamou a atenção de todo mundo, e ele cita isso que ele sentiu traído, porque convidou ele pra concorrer, mas acabou apoiando o Zema. Ele, inclusive, critica bastante o trio ali, Zema, Calil e Mauro Tramonte. Mauro Tramonte, que é o adversário dele, né, candidato dele é quem ele chama de Maurionete, que ele fala que quem vai governar não vai ser o Tramonte, né, quem vai governar ali vai ser Calil e Zema, né, o pessoal do Calil e do Zema, critica muito os três, as críticas que ele faz, são todas voltadas a esse trio, né, e por que isso? Porque as pesquisas mostram, né, as datatempos, pesquisas que a gente faz, que a gente publica aqui no jornal, mostram muito isso, que eles têm a mesma base de eleitorado, eles dividem o mesmo eleitor. Então ele tá tentando se desvencilhar ali do Mauro Tramonte e mostrar pro público, né, ali pro eleitor, que ele seria um candidato melhor que o Mauro Tramonte. E ele falou o que ele disse, né, também a respeito do da discussão do vice, né, porque havia também uma discussão a respeito de quem seria a vice dele, né, até que ficou definido que era a que foi registrada pelo Tribunal Superior Eleitoral, né? Que é a do diretório estadual, né? Exato. Diretório estadual venceu aí essa briga, ele fala até que é candidato que ele queria, que é muito conhecida nas periferias, que vai isso, o que que dá certo, que vai ajudá-lo ali a formatar as questões pra, para o pessoal do aglomerado, das vilas, favelas de Belo Horizonte, vai ser candidato agora a vereador. Inclusive ele é questionado, né, porque ele mudou muito de partido durante a vida pública dele, se isso é um exemplo de que vai ser difícil a convivência dele com a Câmara, por exemplo. E essa resposta dele eu acho extremamente interessante, ele fala que ele já é o candidato de quem controla grande parte dos vereadores, que é a família Aro, né? Ele já é o candidato do Podemos, da Nelly, inclusive, que é ali, né? Controla o executivo estadual, que foi quem impôs a vice pra ele, que não era a vice que ele queria. Ele fala que ele já está em conversa com o grupo do Tibé, Luiz Tibé, que é um outro grupo bastante significativo ali na Câmara, e que os aliados do Gabriel Azevedo, que é concorrente dele também, que segundo ele não vai vencer, então vai perder o mandato, e os vereadores que estão ali com ele vão ficar órfãos. Então, que ele já iria trabalhar com esse grupo também, ele já esquematiza ali como que vai ser a conversa dele com a Câmara. E essa entrevista completa disponível no nosso portal, disponível também no YouTube, e amanhã tem mais, né Marina? Ah, sim, amanhã tem mais Sabatina, amanhã tem um milhão de páginas lá no Jornal Impresso, mostrando a agenda de todos os candidatos, o que que eles fizeram, né? A gente vai acompanhando também, já vai pegando um pouco do que que tá sendo tendência nas campanhas, de que que os candidatos vão investir, tem interior, amanhã a gente tem pesquisa data tempo também, de contagem no jornal, então tá bem interessante. Pois é, e amanhã o convidado da Sabatina é Gabriel Azevedo. Isso mesmo. Então, é Sabatina que ocorre sempre de manhã, né? A primeira hora do Tempo News, o Léo Mendes apresenta o jornal, e em seguida, na segunda hora do Tempo News, de oito às nove, portanto, aí Guilherme Ibrahim, a Thalita Marinho e ou a Cíntia ou a Marina, né? Participam da Sabatina com os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Lá de Brasília também, Dri? Também. Temos também Francine Ferreira ou Larissa Arantes. Pois é, então é todo mundo, uma cobertura super especial, como a gente já havia anunciado, né? Um investimento muito grande nessa cobertura e é claro, cobertura completa em o tempo ponto com ponto BR, nas nossas plataformas, as entrevistas que já foram feitas, você acompanha lá também no YouTube, então tá tudo lá. Marina, brigadíssimo, viu? Eu que agradeço pessoal, uma ótima noite pra todo mundo.